Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro sanciona ainda hoje duas medidas provisórias que facilitam o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas nesse período de pandemia. Nós vamos então ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniele Popov tem mais informações sobre essas sanções. Oi Dani, boa tarde para você. Oi Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, já está quase tudo pronto aqui para a cerimônia de sanção dessas duas MPs pelo presidente Jair Bolsonaro. As medidas facilitam, como você disse, o acesso ao crédito. A MP 944, por exemplo, ela cria o programa emergencial de suporte a empregos. Com ela, os empresários podem tomar financiamentos para ajudar a pagar os salários dos empregados nesse momento de pandemia. Até agora já foram feitos mais de 4 bilhões e meio de financiamentos que garantiram aí o emprego de cerca de 2 milhões de trabalhadores. A outra MP, a 975, ela facilita o crédito pelos empresários e já aprovou 10 bilhões em empréstimos para mais de 12 mil empresas. A cerimônia de sanção, como eu disse, acontece aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto logo mais às 5 da tarde e será transmitida ao vivo aqui pela TV Brasil, Roberto. Certo Dani, mas já que estamos falando de crédito, hoje o governo também ampliou o acesso a outra linha de crédito para pequenos e médios empresários, é isso mesmo? Isso, Roberto, é o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas, cujo prazo de adesão terminaria hoje. Então, esse prazo foi ampliado, ele foi prorrogado por mais 3 meses após a aprovação pelo Congresso Nacional para que a União libere mais 12 bilhões de reais em créditos por meio desse programa. Esse dinheiro do PRONAMP, ele pode ser usado para investimentos pelas empresas, como por exemplo, a compra de equipamentos ou reformas ou para pagar despesas, como contas de água e luz e também o salário dos empregados e compras de mercadorias. Roberto, são essas as informações, daqui a pouquinho então a gente acompanha essa cerimônia. É isso mesmo. Dani, obrigado então pelas informações, até já. E olha, é bom a gente lembrar que as MPs já estão valendo e você que é empresário pode acessar essas linhas de crédito e então ter mais fôlego para passar por esse momento de pandemia. E um setor que mesmo com a pandemia não parou foi o de infraestrutura. No primeiro semestre deste ano, foram entregues 27 obras de pavimentação, duplicação e outras melhorias nas rodovias federais de todo o país. Os caminhoneiros também passaram a contar com mais uma ferramenta do aplicativo gratuito InfraBR para ajudar no dia a dia nas estradas. Mesmo com o agravamento da crise econômica, a decisão do governo foi pela manutenção das obras de infraestrutura nas rodovias do país. Apenas este ano, mais de 6 bilhões de reais estão sendo direcionados para construção, pavimentação e manutenção de estradas. E 70% desse recurso já foram aplicados. Um total de 126 quilômetros de duplicação, 88 quilômetros de pavimentação, 111 quilômetros de rodovias restauradas, o que mostra o tamanho da entrega que foi feita. Somente no primeiro semestre, 27 obras rodoviárias foram entregues pelo Ministério de Infraestrutura em várias BRs. Entre elas, a 101, que corta vários estados de norte a sul, a 116 no Rio Grande do Sul e a 381 em Minas Gerais, considerada uma das mais perigosas do país. Nela foram duplicados 20 quilômetros e outros 66 estão na prioridade do governo. A gente está transformando o que era a Rodovia da Morte, conhecida Rodovia da Morte, como a Rodovia do Progresso, a Rodovia da Integração, a Rodovia da Eficiência Logística. Além desses investimentos, o governo também ampliou as funcionalidades do aplicativo InfraBR de apoio aos caminhoneiros. Agora, na aba Coronavírus, os motoristas têm informações sobre o funcionamento de serviços essenciais, como oficinas e restaurantes, e podem localizar os postos de atendimento do SESC Senat. Nós temos 12 mil pontos cadastrados e aí o caminhoneiro pode programar a sua viagem, então isso dá tranquilidade e previsibilidade na viagem do caminhoneiro. Eu acho que é importante esse aplicativo não só para nós, caminhoneiros, mas como para todos os usuários da Rodovia. O governo agora fica por aqui. Mais informações você encontra seguindo as nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho